Salve galera ligada no canal, começando mais um vídeo Vídeo tão rápido rapaziada Daquele jeito Galera no vídeo de hoje Vamos falar Se vale a pena Ou não Comprar uma Pop 100 Em 2022 Quem acompanhou o canal Sabe que agora eu tô com essa Pop 100 2012 Comprei ela agora Mês passado Tô curtindo a moto Eu vou contar pra vocês Como eu fiz pra comprar ela Quanto eu paguei E se eu tô gostando dela, o que eu tô achando Se realmente vale a pena Ou não, comprar uma Pop Eita buraqueira Em 2022 Pra quem não sabe eu já tive uma moto igual a essa Foi minha primeira moto Em 2013 Na época foi 4 mil A minha primeira moto E eu achei caro, todo mundo falou que era caro E tal O valor normal dela era pra ser 3,500 Eu paguei 4 mil Porque foi parcelado, entendeu? Essa não Aqui eu tive A minha primeira moto Agora Bora falar dessa Essa Pop Eu já tinha gravado Já tinha gravado pro canal O Carlos Reformando A gente fazendo uma reforma Trocamos capa do banco Envelopamento Raio Pintamos Pintamos Aro Ele fez uma surpresa Pra namorada dele Há uns 7 meses atrás Mais ou menos isso E quando a gente gravou esse vídeo Ele falou Leandro Eu vou querer vender essa moto Que eu pensei em pegar um carro E tal E eu falei Quando vender Me avisa Que eu dou um jeito de comprar Dou um jeitinho E o que foi acontecer Afinal do ano agora A namorada dele Esposa, né Engravidou Ela engravidou E ele falou comigo Agora É a chance que tu tem De comprar a moto Minha esposa engravidou A gente vai pegar um carro Próximo ano E a Pop tá parada Tava parada Tomando Sol e chuva Tinha uma capa, né Cobrindo a moto Mas Ficava no sol Sol e chuva E a moto Enferruja Em algumas peças A moto parada E falar pra vocês Quando A gente gravou Ele falou pra mim Que me venderia Por 4 mil reais A moto E se passou alguns meses Vocês sabem Que a moto Tá muito cara Eu vou abrir Aqui a OLX Vou gravar A tela do meu celular Colocar aí pra vocês Pra vocês verem Quanto tá Uma Pop igual a essa Pop sem Carburada Ela não é injetada A 110 agora As Pop nova É tudo injetada Essa daqui Ainda é carburada Deixa eu parar ali na frente Que eu vou mostrar pra vocês Quanto tá custando Uma moto igual a essa Beleza Bora parar aqui Só pra eu abrir o aplicativo Olha só Eu deixei aqui no ponto Vou só colocar A tela pra gravar Onde eu moro Tá bom Esse preço é onde eu moro Eu moro em Fortaleza Itaitinga Itaitinga Ceará Fortaleza Ceará Aqui Uma Pop 100 1415 Essa é bem mais nova As carnais já é diferente Eu tô querendo Colocar essas carnais Na minha 6800 Bora ver a quilometragem 64 mil Quilômetros rodados Quase a mesma Quilometragem da minha Beleza 1415 O cara tá pedindo 6800 Agora essa daqui Essa é mais antiga 2007 Mais antiga que a minha O cara quer 4,990 A quilometragem O cara não colocou A quilometragem Essa é a faixa de preço Aqui 4,800 Bem acabadinha Né Placa das novas já Todo em dia 2007 Mais antiga que a minha A quilometragem O cara não Colocou Cadê A quilometragem Não colocou Não colocou Agora Deixa eu achar Uma 2012 Que é o mesmo ano dessa Pronto 2012 Igual a essa Só que preta Né 56 mil km rodado Quase a mesma Quilometragem da minha Pop 100 2012 O cara quer 6100 Igual a minha Bora ver a moto Como é que tá No mesmo estado Que a minha Só tem essa foto Só tem essa foto No mesmo estado Que a minha Beleza 6100 A moto tá muito cara Muito cara A minha pop que eu tinha Eu usei Eu usei Eu usei Quando vendi Vendi por 3300 Bem antes da pandemia No ano de 2013 Para 2014 Eu vendi por 3300 Igual a essa E tava Bem nova Cês tão entendendo Cês tão entendendo né Minha primeira moto Foi uma pop Igual a essa Mesmo ano Do mesmo jeito Na época Eu comprei 4 mil Vendi por 3300 E agora No ano De 2021 Eu resolvi Pegar essa pop Surgiu a oportunidade E eu abracei E eu comprei ela Por 4 mil Os 4 mil Que o Carlos Me prometeu Vender por 4 mil né Há 7 meses atrás Ele manteve a palavra E me vendeu Por 4 mil Muita gente Queria saber Muita gente Tava perguntando Leandro Onde tu comprou Essa moto Muita gente Não assistiu O vídeo Que eu fui buscar né Onde tu comprou Por quanto tu comprou Tá gostando Da moto Vale a pena Então Eu resolvi Fazer esse vídeo Eu peguei ela Por 4 mil Mas O lacre da placa Tava quebrado Tive que trocar A placa Quando transferir Então Tô gastando Dinheiro nela Precisei Fazer uma pequena Revisão Gastei uns 100 reais Troquei os disques De embreagem Tava sem força Então Se você for comprar Uma pop igual a essa usada Saiba que você vai gastar Com manutenção Se você quiser Deixar ela direitinho Pra andar Entendeu Pra você não ter Doido de cabeça Na minha opinião Vale muito a pena É uma moto Muito econômica Teve umas 2 3 vezes que eu fui Abastecer E eu levantei Aqui o banco Fui abastecer E quase não coube Gasolina Porque a gasolina Demora muito a acabar Eu nem percebo Que o tanque ainda Tá cheio Minha XRE Faz 26 Com litro A outra moto Que tá lá em casa A moto Da rifa Que é uma CB650F Faz 15 Com litro E a pop faz De 40 a 50 km Com litro Teve gente Que comentou Nos meus vídeos Falando que ela Faz 60 Não sei se é verdade Comentaram Comenta aí Se você tem uma pop Provavelmente Quem tá assistindo Esse vídeo É porque Tá em dúvida Se vale a pena Comprar ou não Uma pop usada Uma pop 100 Se você empina Também Eu aconselho Você pegar Uma injetada Mas a injetada É bem mais cara Entendeu Uma injetada Usada Você vai pegar Por 8 mil A pop 110 Nova na loja Tá 10 mil Agora é 10 mil Na minha opinião Vale a pena É uma moto Que tá cara Mas não só ela Todas as motos Tá tudo muito caro E na minha opinião Vale a pena É demais É muito econômica Se você quer pegar Pro dia a dia Pra correria É uma moto Que é muito econômica E chega em todo canto Que qualquer moto chega Ela é emplacada É difícil quebrar A manutenção É bem barata Muito mais em conta Que a XRE Que uma 160 também É bem mais em conta Aconselho você a comprar Se você quer usar Pra trabalhar Pra correria Pra ir no centro Pra ir num canto No outro Só que pra rodovia Eu não aconselho muito Porque você não consegue Fazer outra passagem Você tem que ter paciência Você tem que ficar Atrás dos carros Não vai se arriscar Pegar uma pop E querer cortar os carros Fazer outra passagem Porque vai dar ruim E também quando passa Caminhão do lado Dá aquele vento Que empurra a moto Pra rodovia Eu não aconselho muito Mas pra cidade Pra correria Pra trabalho É uma ótima moto Sério E você encontra Se você pesquisar bem Você encontra Uma igual a essa 2012 Bem conservada Bem cuidada Tenta pegar Com a quilometragem Um pouco baixa Pelo menos Do grau No jeito Eu vou parar Ali na frente Se você é novo Caiu de balão Aqui no canal Vou mostrar pra você A minha pop 100 Essa daqui Que eu comprei Por 4 mil E já gastei Mais ou menos Uns 500 600 reais E ainda vou gastar Bem mais Que eu quero trocar Aro Não sei se pode Entrar aqui Mas vou entrar Que eu quero parar Pra mostrar a moto Tá bom Vê só Caramba Aqui é bom Grande não Espaço aqui Popzeira Tirei o retrovisor Tá lá em casa Porque eu tô andando Só por aqui por dentro E eu acho que ela Fica bonita Assim sem retrovisor Eu quero pintar Esses cabos Esses cabos é o original Eu quero pintar Tirar, guardar Colocar um esportivo Pintar também Ou cromar As bengalas Os aro Eu vou trocar Botar a 17 Na frente E deixar a 14 atrás Colocar a raiação inox E trocar a calha também E as carenagem Colocar da 2014 Que é bem mais nova E encaixa certinho É só comprar e colocar E eu quero lançar Um roxo Eu tô conversando com a Jamila A gente tá conversando E resolvendo o que vai ser feito Na moto Mas eu quero lançar Um roxo Candy Um roxo mais claro Aqui é envelopamento Beleza? Ela é roxa No documento Tá com a placazinha Zerada Mercosul E coloquei a churrasqueira Que eu tô treinando grau com ela E a Jamila também Essa é a minha Pop 100 Rapaziada É uma moto Que tá quebrando galho demais Pra ir pros cantos Eu tô andando mais nela Vocês podem ver Que eu tô andando um pouco Na XRE Tô deixando mais a XRE parada É bom que eu dou um descanso Na outra moto E também Se for gravar com uma Tem a outra Se for Colocar acessório Ou levar pra oficina Parar a moto Eu tenho a outra pra andar Olha como é que tá de gasolina aqui Eu fui abastecer esses dias Aí o cara foi colocar Eu falei Coloca 15 Só deu 12 Eu achei que tava na reserva E nem tava Porque a gente nem percebe Que a moto é tão econômica Entendeu? A gente nem percebe A gente acha que tem que colocar gasolina E nem tá precisando Agora bora sair daqui Que que é esquisito, né? Deserto Troquei também, ó Troquei Esse pedal De partida Troquei ele Troquei Essas pedaleiras do passageiro, né? Fiz mais o que? Troquei as lentes Do piso Coloquei Preta Fumê E troquei a capa do banco também Deixei ele mais cavadinho aqui É uma moto Que eu já gostava dela E agora eu tô gostando mais ainda Então galera Falar pra vocês Realmente Vale a pena Comprar pra oficina, hein? De manutenção Você vai gastar Quase nada Eu é porque eu tô querendo Gastar e deixar a moto Diferente, né? Deixar ela no meu jeito Mas Desculpa Desculpa Manutenção muito em conta Os pneus bem mais baratos Que das outras motos A relação Se for comparar É uma diferença muito grande Se for comparar A manutenção De uma 160 De uma Pop De um XRE De uma Pop Da Pop É bem mais em conta Não vai Pra quem tava curioso Pra saber Quanto eu paguei na moto Como eu comprei Ah, e deixa eu falar Muita gente pensa Que eu comprei A vista no dinheiro Eu paguei a vista A moto Mas eu tive que passar Cartão de crédito Muita gente não sabe Muita gente acha Ah, o Leandro tá rico Tá ganhando muito dinheiro Mas não, galera Essa moto aqui Eu passei Dois cartão Na máquina da minha irmã Na maquininha Pra pegar o dinheiro E comprar a moto Eu não tinha O dinheiro pra comprar Essa moto Quando apareceu a oportunidade Eu tive que correr atrás Tá ligado Não tava nos meus planos Pegar essa moto Agora Entendeu Porque eu ainda Tô pagando a XRE Meus planos É que tá logo A XRE Mas como tava Num preço bom E tinha os cartão Pra eu usar Eu passei O cartão Na máquina da minha irmã Três mil Eu passei em cartão E mil reais Eu dei em dinheiro Só dei mil em dinheiro Entendeu E fiquei Apertado Não é fácil Só a gente sabe O que a gente passa Pra ter as coisas As contas que a gente faz Tá ligado Mas Quem vem de fora Vê a gente Com isso Com aquilo Não sabe Que a gente passou Pra conquistar Entendeu Minha XRE Também é financiada Já tive Três motos financiadas A minha primeira moto Foi parcelada É tudo parcelado Vocês vêem a gente Com as coisas Mas é tudo parcelado Beleza E galera Esse foi o vídeo De hoje Espero que você tenha gostado Que tenha curtido Deixa o like Pra fortalecer Que é muito importante Ajuda pro YouTube Que tá recomendando meus vídeos Pra outras pessoas Beleza E se inscreve Se não for inscrito Aqui no canal Tá saindo pelo menos Cinco, seis, sete vídeos Por semana Quase dois dias Eu tô postando Um vídeo novo Aqui no canal Beleza Obrigado por assistir Até aqui Tamo junto É nóis Valeu E fui Vão Tchau Tchau Obrigado.